Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe e o Santos Futebol Clube pode ter o retorno de João Basso, zagueiro que estava no Estoril, não deve ficar no futebol português. Quero falar também sobre oportunidades de mercado para a janela do mês de julho. Romarinho e Marcelo Groi estão livres para negociar com qualquer clube do futebol brasileiro. E tudo sobre a preparação do Peixe para o duelo contra o América Mineiro, na próxima sexta-feira. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate, na 1xbet. Você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Brasileiro, Série B do Futebol Brasileiro também, Copa do Brasil e jogos que rolam no Brasil e no mundo. Você utiliza o código promocional do canal, que é o VFutebol, para ter até 200% a mais no seu primeiro depósito. Ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e apoia o Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Tá na tela. Tem Copa do Brasil nesta terça? Tem Red Bull e Souza? Vasco e Fortaleza. Eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo. Vem pra 1xbet, você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos? O zagueiro João Basso pode retornar à Vila Belmiro nos próximos meses. O Santos emprestou o João Basso para o Estoril por apenas cinco meses. E João Basso fez uma temporada razoável no clube português, que terminou em décimo terceiro colocado o campeonato português, né? João Basso não deverá ser comprado pelo Estoril e deve voltar ao Santos Futebol Clube, né? Muito se fala que o Joaquim deverá ser vendido. E a pergunta que não quer calar, João Basso é o substituto ideal para a saída do Joaquim? Olha, meus amigos varandeiros, eu confesso que não me agrada muito o João Basso não, hein? Um jogador bastante lento, um jogador que, na minha opinião, fez uma temporada 2023 muito ruim com a camisa do Santos. Foi mais uma negociação polêmica da gestão Andrés Rueda. O Santos que pagou cerca de 12 milhões de reais ao Arouca de Portugal. Aliás, pagou não, né? O Santos comprou o João Basso por 12 milhões de reais e ainda precisa pagar o clube português. A expectativa do Santos, ao realizar esse empréstimo curto ao Estoril, era que o clube português comprasse o atleta. E aí, com os valores da venda para o Estoril, o Santos pagaria o Arouca de Portugal. Mas isso realmente não deve acontecer. O Estoril não deve ficar com o Basso e vai sobrar para o Santos a dívida com o Arouca de Portugal. Os números do João Basso no futebol português estão aí. 14 partidas, 13 como titular, um gol marcado, nenhuma assistência. João Basso ficou quatro partidas sem sofrer gols na defesa do Estoril. Ele que ficou na décima terceira colocação no campeonato português. Está aí, portanto, os números do zagueiro João Basso que deve retornar ao Santos Futebol Clube. Deixe aí nos comentários se você quer João Basso de volta ao Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, olha, João Basso pode voltar. E ontem nós tivemos uma informação importante vindo do mundo árabe. O Al Itihad liberou dois jogadores brasileiros que não vão renovar os seus contratos por lá, né? São eles, Romarinho e também o goleiro Marcelo Groi. Vou colocar aqui alguns números desses jogadores atuando pelo Al Itihad. O Romarinho, por exemplo, tem 33 anos, 1,74m. Jogou 214 partidas pelo Al Itihad, fez 95 gols. Olha aí que número bom do Romarinho jogando por lá. Deu 30 assistências e ganhou dois títulos. Em 2024, a temporada do Romarinho não foi boa. Foram 20 jogos, um gol marcado apenas e duas assistências. Marcelo Groi, 37 anos, 1,88m de altura. Foram 136 partidas pelo Al Itihad, 116 gols sofridos, 52 jogos sem sofrer gols. Dois títulos conquistados. Em 2024, jogou apenas duas partidas, nenhum gol sofrido. Portanto, dois jogos sem sofrer gols. Os números aí do goleiro Marcelo Groi. Vamos lá. Romarinho. Eu acho muito difícil que o Santos, mesmo tendo a intenção de contratar o Romarinho, por enquanto estamos aqui trabalhando somente com as oportunidades de mercado, eu acho muito difícil que o Santos consiga contratar o Romarinho. Primeiro, o salário do Romarinho no mundo árabe era bastante alto, ou seja, valores impraticáveis aqui para o futebol brasileiro. E ponto dois, outros clubes da Série A devem manifestar interesse na contratação do Romarinho. Como, por exemplo, o Corinthians. E a gente sabe que o Corinthians, quando entra na jogada, oferece valores astronômicos para os jogadores. Se vai pagar ou não é uma outra história. Mas o Corinthians é bastante arrojado, principalmente para trazer jogadores que já passaram por lá. E o Romarinho passou pelo Corinthians, teve a sua importância ali no título da Libertadores. Portanto, é um jogador que dificilmente, mesmo o Santos tendo interesse, o Santos vai conseguir contratar. Já o Marcelo Groi, na minha opinião, é uma situação um pouco mais fácil. Por quê? A maioria dos clubes do futebol brasileiro já estão bem servidos de goleiro, né? Se nós olharmos aqui, por exemplo, o futebol paulista, todos os grandes clubes têm bons goleiros. O futebol carioca, idem, né? O Vasco está bem servido de goleiro. O Botafogo agora com o John. Também nós temos o próprio Flamengo com o Rossi. O Fluminense com o Fábio. Vamos para o Sul. Você tem o Rafael Cabral no Grêmio, o Internacional com o Rochê. Em Minas, o Atlético tem o Everson. O Cruzeiro agora tem o Cássio. Enfim, está todo mundo bem servido de goleiro. E aí, surge uma grande oportunidade no mercado para o Santos Futebol Clube na questão do Marcelo Groi. Uma oportunidade que o Santos talvez não possa deixar escapar, não, né? Porque a verdade é, o Santos pode até, sendo inteligente, fazer algo interessante. Que é vender o João Paulo na janela do meio do ano. O João Paulo é um jogador que tem mercado, principalmente ali, né? Futebol holandês. Até clubes menores, por que não, do futebol italiano ou até mesmo futebol espanhol. Então, o João Paulo é um goleiro que tem mercado. O Santos pode vender o João Paulo e aí contratar o Marcelo Groi. O Marcelo Groi, com 37 anos, goleiro que se cuida, tem pelo menos ali 2, 3, 4 anos de futebol em alto nível. Vídeo, o goleiro Fábio, que está no Fluminense, tem 43 anos. E o próprio Cássio, agora com 37, que fez um contrato longo com o Cruzeiro. Então, tem espaço para trazer o Marcelo Groi. Claro, pensando numa venda casada do João Paulo. Então, sai João Paulo, entra Marcelo Groi. Eu acho que seria um baita acerto do Santos Futebol Clube. E o Santos teria um goleiro campeão, um goleiro experiente, um goleiro vitorioso. Que mudaria totalmente o patamar do gol Santista. Então, eu acho que é uma boa. E tem oportunidade aí. O caso do Romarinho é muito mais complicado. Mas o caso do Marcelo Groi me parece factível. Me parece palpável. Meus amigos varandeiros, o Santos se prepara para enfrentar o América Mineiro na próxima sexta-feira. Porém, Fábio Carilli convive com muitos jogadores lesionados. Está aí para você os jogadores do Santos que ainda estão no departamento médico. O Aderlan, lateral, cicatrização. Quinto, metacarpo, mão esquerda. Ele está na transição física. O Alisson, volante, final da recuperação, LCA, joelho esquerdo, também em transição física. Guilherme, lesão muscular, bíceps femoral na coxa esquerda. Pedrinho e Julio Furti, dores no pubis. Os jogadores devem ficar pelo menos mais três partidas longe dos gramados. Furti, Pedrinho e também o Guilherme. E, portanto, são jogadores que ainda não estarão à disposição contra o América Mineiro. E olha, meus amigos varandeiros, ontem aconteceu mais uma reunião entre a diretoria do Santos e também a diretoria da W Torre. As informações que foram publicadas pelo próprio clube é que o Santos está otimista com a evolução do projeto com a W Torre. E mais um passo foi dado no dia de ontem. Lembrando que algumas questões ainda precisam ser tramitadas, como, por exemplo, o projeto junto à Prefeitura. A Prefeitura deve, claro, validar o projeto, mas ainda precisa oficializar esta decisão. Preciso também fazer um estudo ali, né, de vizinhança. Também a W Torre vai precisar levantar pelo menos 200 milhões de reais para o início das obras com a venda de cadeiras e camarotes que ainda nem começaram a ser comercializados, né. Então, são muitas questões, além do próprio presidente Marcelo Teixeira ter dito que o projeto vai ser submetido mais uma vez à análise do Conselho Deliberativo para a votação e também dos sócios. Então, são muitos passos que ainda precisam ser dados, tanto por Santos como também pela W Torre, para que o projeto saia do papel. É isso, meus amigos varandeiros, informações do peixe aqui no Varanda. Deixe o like, compartilhe, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera. Tchau!